Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante da Team Comics e hoje é dia de falar disso aqui Tô, tô estreando o Multiverso da Loucura, brindezinho que a Disney deu pra gente na cabine de imprensa Bom rapaziadinha, hoje eu tô afiadíssimo, muita coisa pra falar sobre esse filme Lembrando, é um vídeo com spoilers, então se você ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus Não fique nesse vídeo, não vá depois me culpar por receber alguma informação da qual você ainda não tenha conhecimento Se bem que a Disney se esforçou muito pra dar spoiler pra gente, né? Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito, deixa o like que ajuda muito a gente E bora falar desse filme, ejetor, toca pra nós! Bom, meu povo, minha pova, rapaziada, galerinha do mal O que falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é que é um filme que consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo Cara, eu fiquei muito frustrado, truta Mano, eu tava com muita expectativa Cara, eu tava com a expectativa, mano, tipo aqui, tá ligado? Porque, querendo ou não, quando você põe no título de um filme Multiverso da Loucura Você amplia aí o horizonte de possibilidades Pra você poder explorar E a partir do momento que falaram pra gente assistir o Arif, assistir WandaVision, assistir Loki E o Cacete A4, pra gente se preparar pra esse filme Você imagina aí um leque de opções que podem ocorrer no filme E quando a gente assiste o filme, com apenas 2 horas e 6 minutos Com aquilo O pior é que você me escuta falando desse jeito, parece que o filme é péssimo O filme não é péssimo, ele só é realmente bem aquém do que ele poderia entregar Aquilo que a gente já comentou no vídeo, sem spoiler Mas, cara, eu fiquei muito, muito frustrado Porque, primeiro, o marketing da Disney foi péssimo Eles entregaram uma semana antes no TV Spot Que a Peggy Carter estava no filme Oficialmente entregaram que o Xavier estava no filme Pô, cara, uma semana antes? Pra revelar isso uma semana antes, solta no trailer, louco, mano Que diabo de estratégia foi essa? Que demonstra um desespero da Disney Parece que eles não iam vender ingresso Parece que eles não iam encher sala Sendo que todo mundo sabia que eles iam vender ingresso Iam encher sala E a impressão que passa é que a Disney está mais preocupada com bilheteria Do que realmente a qualidade dos filmes Hoje a Disney pode se dar o luxo de desprezar o mercado tipo a China Entre outros mercados aí que o Doutor Estranho foi banido Por conta da fala aí Que indica que as mães da América Chaves são homossexuais O que não é nem uma surpresa, né? Sendo que, enfim, essa é a origem do personagem Os quadrinhos, ela é Ela tem duas mães E, enfim Mas tem países que tem umas culturas que elas são retrógradas E não enxergam isso com bons olhos Enfim Lá o filme Lá nesses países o filme foi excluído, banido E a Disney pode se dar o luxo de se auto excluir desses mercados Que eles vão bater um bilhão de bilheteria Já fez 500 milhões, eu acho E, sei lá, cara Eu nunca consegui entender esse desespero Em questão da estratégia da Disney Foi uma puta tiro no pé Uma puta idiotice Mas, enfim Eu acho que toda Se tem um culpado nesse filme É o roteirista Porque é o mesmo gênio Imbecil Que foi o roteirista de Loki Porque se a série é ruim A culpa é dele, né? Loki que tinha a total responsabilidade De trabalhar com o multiverso E foi uma enrolação danada Pra no último episódio Ele jogar uma migalha Que foi aquele que permanece E só A série, pra mim, foi muito decepcionante E é por isso que eu não tô surpreso Do roteiro de Doutor Estranho Do esse ser tão raso Porque é o mesmo roteirista E é incrível Você pensar que é o mesmo roteirista A mesma pessoa que escreveu os dois roteiros Ele conseguiu fazer uma cagada incrível Porque em Loki a gente tem evento Nexus E a gente tem variantes E as mesmas coisas Em Doutor Estranho Tem outros nomes, né? Tem incursão Né? E não faz sentido, cara E é o mesmo roteirista E, cara Há tanta muleta nesse roteiro Né? Primeiro de tudo A saga da Wanda Pra mim não faz o mínimo sentido Ela pirar aí Por causa das crianças Que ela não tem Ok Ela teve toda a saga Ali em WandaVision Né? A gente Ficou apegado a ela A gente Teve todo esse trabalho emocional Pra se ligar o personagem Depois de tudo que ela passou E a gente compreende Essa dor que ela passou Só que, cara A partir do momento Que você pinta ela Como vilã Pra gente Pelo fato Dela querer Matar Meio multiverso Por causa de duas crianças Que nem são dela Ah, não dá, cara Não dá pra aceitar Lixo Lixo Super lixo Principalmente Quando Tem uma cena Que o Wong Confronta A Lise Ossin A Feiticeira Escarlate E ele diz assim Pra ela Por que Você quer matar A América Chaves Sendo que Você pode controlar A mente dela E ir pra onde você quer Ficar com quem você quiser Ela vira e me fala Vou pegar Os poderes dela Pra poder Viajar Pelo multiverso Assim Se meus filhos Ficarem doentes Eu resolvo Os problemas Pra sempre Ou seja Ela quer matar Todo mundo Por causa de um plano De saúde De duas crianças Que não são Nem dela Ah, não dá, mano Isso é muito absurdo A gente tem uma outra Boleta gigante No roteiro Que é o que A América Chaves Ela passa o filme inteiro Tentando lidar com os poderes Ela não consegue lidar Mas no final do filme Ela descobre Que ela pode lidar com os poderes Por que Porque o zumbi Do Doutor Estranho Fala pra ela Olha, minha querida Você Sempre que você quis Você mandou a gente Pra onde a gente precisava Então Graças ao poder do amor Você consegue Salvar a gente E ela conseguiu Cara Parecia muito O discurso do Flash Cara Nossa Parecia muito A Iris West Falando Não, mano Não E sem contar A Wanda Mata geral Irmão Geral Pra chegar no final Nos últimos 30 segundos De diálogo Ela desiste Oh, meu querido Não dá Não dá É muito absurdo Você pensar Que você coloca Fanservice no filme Pra nada Eu odeio Esse tipo De recurso Fanservice Não é pra isso Em Homem-Aranha Eu critiquei algumas coisas No roteiro Mas ok Passou porque Eles conseguiram entregar Algo ainda convincente Aqui pra mim Nem isso Os fanservice Em Homem-Aranha 3 Eles fazem parte Da trama Eles agregam Aqui não serviu Pra ver Absolutamente Nada Colocaram os iluminados Professor Xavier Morte ridícula Todo mundo Queria ver o Krasinski Mataram o cara De uma forma Esdrúxula A Peggy Carter Eu até entendi Ela morrer Porque ela era A única Que não tinha Condições De bater de frente Com a Wanda Era humana só E a morrer Ok Só que você não pode Matar a Peggy Carter Depois de 10 segundos Que ela solta uma frase Eu posso fazer isso O dia todo Ela vai lá e morre Aí você mata A Capitã Marvel Daquele jeito Escroto Caindo A estátua Em cima dela Irmão O Raio Negro A morte do Raio Negro Rich Richards O homem mais inteligente Do mundo Simplesmente disse Pra Wanda Como matar O Raio Negro Foi só isso Que ele fez Cara Esdrúxulo Você não pode Colocar a equipe Que é a maior defesa Do multiverso Pra morrer Pra Wanda Em 5 minutos Não dá Não dá Eu não consegui entender Na cabeça de quem Ia fazer sentido Essa decisão E é por isso Que eu digo Esse filme Não foi um fiasco Por causa do Sam Raimi Ele salvou esse filme Lembrando que ele Não é o roteirista E sim o diretor Entendeu Infelizmente A gente tem Um roteiro ruim Nesse filme E é mais uma prova De que Diretor bom Salva filme de fiasco Mesmo tendo Um roteiro ruim Ignorar completamente A primeira cena Pós créditos De Doutor Estranho 1 Cadê O Barão Mordo Que tá matando geral Esqueceram o cara O cara morreu O cara não existe mais Ok Legal a versão Do Barão Mordo Que é Mago Supremo Interessante Mas esquecer o cara Que quer matar geral Dos magos Não mano E outra minha gente E o Wong Que é um completo Apêndice Nesse filme Ele não serve Pra absolutamente nada É uma água de salsicha Ele serviu Pra discurso E pra algumas frases Que são totalmente Sem noção Fora de contexto E nem pra colocar Uma variante Do Wong Nesse filme E Como eu falei O gran finale De tudo isso Foi o final Que enfim A maior O meu maior medo Pra esse filme Era a Wanda Ser realmente A vilã central Porque se ela realmente Fosse a vilã A gente ia ter Dois quadros Ou Eles iam ter que dar um jeito Dela se redimir no final Ia ficar Péssimo Forçado Do jeito que ficou Ou Iam deixar Pra redimir ela Numa próxima produção O que a meu ver Era arriscadíssimo Mas Acho que seria melhor Do que esse final Que Cara Não a toa A nota de Doutor Estranho Tá muito mais baixa Em comparação As outras produções Da Marvel Os outros filmes Eventos da Marvel Filme evento A gente tem o que? Guerra Infinita Ultimato Homem-Aranha 3 E o Doutor Estranho Agora Apesar do Ultimato Ter suas falhas E tem É épico Homem-Aranha 3 Tem suas falhas E tem É épico Guerra Infinita Pra mim Tá próximo De mão pra cima Agora o Doutor Estranho Meu irmão A Kevin Feige Aí O senhor deu uma rameladinha Deu Errou feio Errou rude Eu tava esquecendo De uma cena Uma cena Que eu tive vergonha alheia Que foi a cena De batalha musical Você não pode Colocar duas versões Do mago Mais poderoso Da terra De suas terras Pra batalhar Pelo Darkhold Usando nota musical Não, mano Não Você não pode usar Esse recurso Pra evidenciar A trilha sonora Que só pode ter sido Essa a intenção De dar um tom Mais sombrio Pra trama Porque era É música De terror É trilha sonora De terror Mas você usar Esse recurso Mano Uma nota dó Bateu no Darkhold E acabou a treta Não, mano Não, não dá Ali eu parei Eu quitei Eu quis sair da sala Não saí Obviamente Mas ali pra mim Foi o ápice Do absurdo Desse filme Ali pra mim Eu parei Mas o engraçado É que esse filme Não é de todo ruim Ele tem realmente Suas qualidades Apesar da gente Ter um terceiro olho Feito no PixArt A gente tem Ótima cena CGI A cena que o Doutor Estranho Abre a porta Abre o portal Pra ver o livro Vichante Aquela coisa Aquela cena é linda É indescritível É de maravilhosa Tem outra cena Realmente tão boas Quanto a de CGI A atuação da Lizy Olsen É sensacional Ela elevou muito O patamar dela De atuação Eu disse isso Em uma live No final de semana A capacidade dela De atuação Elevou muito Muito por conta Também De com quem Ela atua junto O Benedict Cumberbatch Ele é facilmente Um dos melhores Atores Dessa geração E atuar com ele Com certeza Faz elevar o nível De qualquer pessoa Que trabalha junto Com ele Não obstante isso Lizy Olsen Teve uma atuação Impecável Indiferente de roteiro Raso Indiferente de um monte De muleta no roteiro Indiferente de um monte De falha Que tem no filme Ela entregou Alguma coisa Primorosa Tem momentos ali Que ela consegue Imprimir facilmente Elementos de terror Que enfim São coisas que a gente Não esperava Para ela Mesmo tendo visto Um grande Uma grande demonstração De dramaticidade Em WandaVision Para ela Por último Destaque positivo Para mim Foi a América Chaves Um personagem Que eu achei Muito interessante Eu acho que ela tem Muito a evoluir ainda Para o UCM Muita a entregar Muita a agregar Eu espero que ela possa Ter o seu destaque Pessoal Exclusivo Tendo uma série Ou um filme Dedicado só para ela Porque realmente É muito interessante Apesar de ela não ter Tido muita minutagem Sozinha Apesar de ela ter Ficado muito descanteio Às vezes Eu acho que ela pode Realmente ser uma coisa Um personagem muito Mas muito valioso Ainda para o UCM Eu espero realmente Que o Kevin Feige Saiba aproveitar ela E não deixar ela descanteio Bom galerinha Era isso que eu tinha Para falar Subindo tudo estranho Com spoilers Ainda vou fazer Mais um vídeo Sobre a cena Pós-crash Para explicar Quem é a Cleia Porque mano 99% das pessoas Com quem eu conversei Não conhecia ela E mano Eu achei isso Muito engraçado Já tinha vazado Que a Charlyce E a Charlyce E ia ser a Cleia Uns 3 meses Que ficou até aqui Não se esqueça De deixar o like E se inscrever No nosso canal E até o próximo vídeo Demorou? Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau